Restrições das condições atmosféricas, áreas de turbulência, arremetida causada por uma cortante de vento, falta de visibilidade. A meteorologia interfere diretamente nos voos e para que cada um deles aconteça com a segurança exigida, a informação meteorológica é vital. No Brasil, a atividade de meteorologia aeronáutica é da competência do Comando da Aeronáutica, sob a responsabilidade do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O DCEA é responsável por assegurar as condições necessárias para a fluidez do tráfego aéreo do país, 24 horas por dia, por meio de uma complexa estrutura de radares, estações meteorológicas, centros de coordenação e outros recursos instalados pelo país. O Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica CIMAER, unidade subordinada ao DCEA, é responsável pelo serviço de vigilância e previsão, garantindo a segurança e a eficiência do tráfego aéreo. O CIMAER proporciona a harmonização das previsões e o acompanhamento na evolução dos fenômenos meteorológicos que impactam a aviação. Os previsores atuam de forma integrada no serviço de previsão e vigilância meteorológica de toda a área de responsabilidade do Brasil. Os investimentos não param e são o reconhecimento da relevância desta atividade. Novas tecnologias para vigilância meteorológica e monitoramento da atmosfera e ampliação da rede de estações meteorológicas. Implantação do sistema do Banco Internacional de Dados Operacionais de Meteorologia, o OPEMET, e a modernização da rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica, a Rede MET. Mesmo com todos esses avanços, nada disso seria alcançado sem a dedicação e o profissionalismo daqueles que trabalham em prol deste serviço tão essencial. Parabéns aos meteorologistas do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Reconhecemos o papel relevante a serviço da segurança, da regularidade e da eficiência da navegação aérea. A outjesthã do Sistema de Controle do Bear